Música Bom, muito feliz com a vitória, a gente sabia da importância, se nós vencêssemos já estaríamos na semifinal, mas foi um jogo duro, como deu para ver, um 3x2 difícil, é um time muito grande, com oposta de muita qualidade, mas o importante é que vencêssemos é enaltecer a força do grupo, a Mandinha entrou com uma energia muito boa, a Mara entrou muito bem, então acho que é isso, seguir assim juntas, um grupo muito bom e agora vamos pegar os Estados Unidos e ir para cima.